Se eu fosse começar a investir hoje, com quais ações eu começaria, quais eu estudaria e quais eu aportaria? Estava pensando nesse assunto e selecionei 5 ações que eu vou falar aqui. E se você ficar comigo nesse vídeo até o final, terá uma ação bônus. Deixei uma ação aqui que está bem abaixo do preço, está com 50% de desconto, mas não pula até o final não. Então, vá assistindo o vídeo, vá entendendo e no final você vai saber a ação bônus. Se eu fosse começar a investir hoje, então, como é que eu faria? O editor vai soltar a vinheta e você solta o seu joinha. Seja bem-vindo ao canal, novamente aqui, Petrson Siqueira, o seu educador financeiro que fala de dividendos. Então, como é que eu começaria a investir com foco em dividendos? Bom, já te adianto que seria uma escolha que eu levaria em consideração alguns anos. Montar uma carteira de dividendos leva alguns anos. E para você ter uma receita de dividendos com 5 ações que eu vou falar, você vai ter que, então, ter uma carteira. Se você escolher essas 5 ações que eu vou falar e estudar e, sei lá, futuramente quiser investir, já terá 5 ações na carteira. Esse daqui não é uma recomendação de compra, mas é uma recomendação de estudo para você entender a lógica. Eu começaria pegando aquelas ações que tivesse um dividend yield acima de 6, que tivesse um ROI acima de 15, que me desse uma receita recorrente, ou seja, que os pagamentos de dividendos fossem feitos de forma recorrente. Pensando nisso, eu selecionei algumas empresas e a primeira selecionada é a Bradespar. A Bradespar hoje está custando R$24,24. R$24,00, então você consegue comprar uma ação de Bradespar. E o dividend yield dela está em 35%, bem acima de outras empresas do mercado. Tenta entender o que fez para que essa ação chegasse em um dividend yield tão alto assim. A Bradespar agora está com uma valorização de 19%. E se você fala, Peterson, será que vale a pena investir em Bradespar? Dá uma olhada no histórico dela, aonde que ela está inserida. Por exemplo aqui, se você for ver, ela está inserida no setor de mineração, minerais metálicos. Estamos falando aqui de uma empresa que certamente tem os seus produtos atrelados a dólar. Metais, metálicos, mineração. Então ela tem, de certa forma, rendimentos dolarizados. E aí você volta aqui para ver os dividendos dela. Se o editor quiser, bota aí na tela. Em 2021, ela pagou R$2,46 no mês 5, R$0,66 no mês 5 e R$1,61 no mês 7. E depois, no mês 12, R$5,49. Então esses R$5,49 aqui não é algo recorrente. Então isso daí deve ter afetado o dividend yield, que ficou acima de R$30. Então essa foi a primeira empresa escolhida. E vamos logo para a segunda. A segunda empresa é o Banco Santander. Eu escolhi o Samb3, que hoje está custando R$15,50. O Santander, ele faz pagamento de dividendos a cada três meses. E eu vou te mostrar aqui quais foram esses dividendos. Mas antes eu vou te falar do dividend yield de Santander, que está em R$9,31 acima dos R$6 que eu procuro. E aí a gente vai olhar aqui quando é que o Santander costuma pagar. Se você voltar no ano passado, você vai ver que ele pagou em fevereiro 0,08, depois pagou 0,06, 0,38, 0,43, 0,38, 0,03 e 0,21 ele já começou a pagar em 2022. Então veja que é uma receita recorrente de dividendos. Lembrando que o Santander está dentro do setor bancário. Excelente. Ações que pagam dividendos estão no setor bancário. Mais uma ação agora. Uma ação do setor elétrico que está inserida no filé mignon das empresas do setor elétrico, que é a Taesa. Custando R$13,41. Aqui a escolhida foi Taê 3. No momento aqui tem um dividend yield de 12,82. Olha só, só empresas com dividend yield de show de bola. Taesa está num momento de valorização de 13% e costuma pagar dividendos quantas vezes no ano, Peterson? Olha só. Pagou no mês 5, pagou no mês 12. Então 2021 pagou duas vezes. Isso daí nos remete a quê? É um dividendo semestral. Duas vezes no ano. Depois a outra também do filé mignon é a transmissão paulista. Isa Cetep, nossa TRPL4, que está custando R$24,49. No momento aqui, valorização de 4%. E um dividend yield de 8,09%, também bem atrativa. E quando é que ela costuma fazer os pagamentos de dividendo? Olha só, em 2021 ela pagou no mês 1, no mês 5, no mês 7 e no mês 11. Vários pagamentos então. E uns bem legais aqui. Se você parar para ver, R$66, R$17, R$0, 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 R$0. Isso demonstra o quê? Que é uma ótima empresa para quem gosta de receber dividendos. Então, esta foi a próxima. Já falamos de 4, eu tinha selecionado 5 e mais uma bônus, que vou falar daqui a pouco. Então, a quinta é BB Seguridade, que hoje está custando R$25,23, com um dividend yield de 5,71 e valorização de 12%. Vamos olhar aqui o histórico de dividendos de BB Seguridade. Vamos lá, pagou em fevereiro, pagou no mês 8. Então, também paga duas vezes por ano BB Seguridade. Ela pagou aqui R$0,47 e R$0,52. E fez um outro pagamento também em fevereiro de 2022, R$0,91. Então, uma empresa com histórico também de dividendos. BB Seguridade está inserida aí no ramo de seguro. É um braço do Banco do Brasil. E ela trabalha também com recebimento de dinheiro e fica lá para fazer o pagamento dos sinistros. Lembrando que, no momento, é muito bom para BB Seguridade. Com essa alta aí na Selic, é bom para BB Seguridade. E está inserida num ramo muito lucrativo. Grandes investidores gostam de investir em empresas de seguro. Agora, a gente vai para a sexta empresa, a bônus, que está custando R$35 e é do setor bancário. Já adivinhou qual é? É o Banco do Brasil. Eita, a empresa que está descontada. Para você ter uma noção, ela está, no momento, com valorização de 18% e um dividend yield de 7,74. Peterson, como é que está o PL de Banco do Brasil? Está em 5,15. É um PL bem baixo. Isso daí demonstra que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor de mercado. Então, aqui, dividend yield de 7,74 e um ROI de 14,58. Se você olhar o histórico de dividendos do Banco do Brasil, no ano passado, ela pagou no mês 8, no mês 9, no mês 11 e no mês 12. Dá até para botar um pouco mais que tem outros pagamentos aqui. E é um valor bem legal. E está previsto para mais um pagamento. Agora, em 2022, ela já tinha pago no mês 3 e vai pagar agora no mês 5, 51 centavos e mais 15 centavos. São juros sobre capital próprio e também em dividendos. Banco do Brasil é uma ação que custava bem menos, né? Se você pegar um gráfico, o editor que quiser, joga o gráfico aí de Banco do Brasil. Você volta um tempo atrás e vai ver que a ação custava R$22,00. Agora, com R$35,00, já tem aí uma valorização. Mas essa ação já chegou a custar R$47,00. Ou seja, é um momento de oportunidade. Tem gente falando que é oportunidade. Então, por isso que eu escolhi essa ação para trazer para você. Para você ver que tem como investir em ações com R$30,00. Aqui no caso de Banco do Brasil, R$35,00. Imagine você ser sócio de uma empresa do setor bancário. Vale muito a pena, não vale não? Te apresentei cinco propostas de estudo, cinco ações para você ver aí como é que funciona o mercado de dividendos. Essas empresas são boas pagadoras de dividendos. Se você quiser aposentar com dividendos, fica aí uma dica, uma lição de casa para você estudar um pouquinho mais. E me conta aqui nos comentários se você investe em alguma dessas empresas ou pretende investir. Qual delas seria a sua escolha? Sou o Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.